Olha que ela diz que pretende se casar Mas na igreja não tem homem bonito Está cansada de viver na solidão Resolver dar uma volta no Egito Tá namorando com um rapaz que não é crente Anda dizendo que ele é um barato Está dizendo que agora está feliz E pra todo mundo diz Meu namorado é um gato Tá dizendo que agora está feliz E pra todo mundo diz Meu namorado é um gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato grita do miau Dorme em cima da telha Ovelha não dá pra casar com gato Olha que gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com ovelha Precisa ser transformado E ser ovelha também Olha que quem é luz não combina com as trevas Nem as trevas combina com a luz A santidade não combina com o pecado Nem o diabo combina com Jesus A santa igreja não combina com o mundo E nem o bem se mistura com o mal A mulher santa casa-se com o homem santo Pelo contrário é um julgo desigual A mulher santa casa-se com o homem santo Pelo contrário é um julgo desigual Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral O gato grita do miau Dorme em cima da telha Ovelha não dá pra casar com gato Olha que gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com ovelha Precisa ser transformado E ser ovelha também Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral O gato grita do miau Dorme em cima da telha Ovelha não dá pra casar com gato Olha que gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com ovelha Precisa ser transformado E ser ovelha também E viveram felizes Para sempre